Oi Geeks, tranquilos? O assunto hoje é o Senhor dos Anéis. Vamos falar dos Anéis de Poder, mais especificamente vamos falar de tudo sobre os Nove Anéis Destinados aos Homens e aos Sete Anéis Destinados aos Anões. Então é disso que falaremos no vídeo de hoje. Bem Geeks, para não interromper o seu vídeo, jogo rápido, primeiro já aperta esse like, já aperta mais forte o sininho das notificações. Estamos aqui de duas até três vezes por dia alegrando a sua semana. Se é a primeira vez que você está aí, prazer, Alberto Geek, meu nome é Rodrigo Baus, fundador do canal. Se inscreva no canal pra não perder nada de cultura pop, de série, de filmes. E vamos pra cima, segundo recado mega importante, esse pro seu bolso. Se mil, dois, cinco mil reais fazerem a diferença na sua casa, eu vivo 100% de internet desde 2018, mas comecei em 2016 a aprender essa arte de trabalhar pela internet. Não deixei meu trabalho no início, fiquei dois anos focado ali. Quando deu uns seis mil reais a mais, eu falei, vou largar a advocacia e vou viver 100% de internet. E cá estou desde 2018 com sete fontes de renda. Eu e a minha equipe, a gente tem uma plataforma chamada Maker Academy. Não precisa de experiência, porque você precisa de celular ou computador, internet. Você está me assistindo aqui, você tem tudo que você precisa pra começar. Então, vou deixar o link da nossa plataforma na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Em dois minutos você já se matricula, tá certo? Bem, sem mais enrolação, vamos lá. Esse vídeo aqui, eu vou falar sobre os nove anéis destinados aos homens, aos sete anéis destinados aos anões, e vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo que eu falei de todos os anéis conceitos gerais e poderes gerais, tá certo? E também o link do vídeo falando tudo sobre os três anéis dos elfos e um anel de sauro. E aí você vai estar preparadíssimo pra tudo que tiver aí do Senhor dos Anéis, tá bom? Então, vamos lá. Os nove anéis destinados aos homens. Com menos resistência, os homens sucumbiram completamente aos poderes do anel que governava todos. Lhes foi prometido poder, riquezas, vida eterna, e o que ganharam foi a eternidade como Nasgul. No poema, é justamente a essa mortalidade que o trecho fadados ao eterno sono se refere. E foi a mortalidade, a inveja dos homens e a incerteza do que os aguardava após a morte que Sauron utilizou contra eles para controlá-los e corrompê-los mais fácil. Os nove anéis dados aos humanos os faziam ficar invisíveis. Também tornavam mais longas as vidas daqueles que os possuíam, embora isso tenha sido a causa maior para, no fim, Sauron ter o controle de todos eles. Gandalf deixa implícito que todos os grandes anéis, os três anéis dos elfos, os sete anéis dos anões e os nove anéis dos homens, teriam o mesmo efeito nos humanos. Mas Tolkien escreveu que isso não era verdade em relação aos três anéis dos elfos. E também que não havia caso algum de qualquer humano já ter colocado um desses três anéis elfos. Os espectros dos humanos que receberam os nove anéis eram os Nazgul, os espectros dos anéis, os servos mais temidos de Sauron. Que a gente viu nos filmes, né? Nenhum deles tem nome especificado em O Senhor dos Anéis. Somente o líder deles, referido como o rei bruxo de Angmar. O segundo mais poderoso é chamado, nos contos inacabados, de Kramul, o Oriental Negro. O que se sabe é que três dentre os nove eram originalmente grandes senhores de Númenor em meados da Segunda Era. Lembrando que na série a gente está vendo Númenor, né? Toda a grandiosidade dessa região humana, né? Os nove anéis permaneceram em poder dos Nazgul após a queda de Sauron, no fim da Segunda Era. E eles continuaram a espalhar o mal com seus poderes no leste e no sul da Terra-média, além do reino de Angmar, o que acarretou a destruição dos Dunedain no norte. Agora a gente vai falar dos sete anéis destinados aos anões. Assim como os anéis dos elfos, os dos anões não estavam diretamente sob o domínio de Sauron, mas, ainda assim, sofriam influência do anel que governava todos. Como havia sete casas dos anões, presume-se que um anel foi dado para cada uma delas, mas não há certeza, já que nada foi afirmado sobre isso. No entanto, Gandalf menciona que os tesouros das sete casas dos anões começou, conforme o rumor, com um único anel de ouro. Os anões os usavam para aumentar seus tesouros e os anéis tornavam seus possuidores muito ricos. Tolkien escreveu que os sete anéis não tornavam os anões invisíveis, não podiam transformá-los em espectros, não tinham o poder de controlar suas mentes, nem podiam estender a sua vida por causa de traços característicos da raça anã. Esses fatores frustraram o plano de Sauron, mas, através dos sete anéis, ele ainda poderia incitar neles a raiva e a ganância. À época de O Senhor dos Anéis, quatro dos sete anéis tinham sido destruídos por dragões. Um deles acreditava-se que estava perdido em Moriá, e os outros dois foram recuperados por Sauron. Entretanto, como revelou Gandalf no conselho de Elrond, o anão Thor tinha passado seu anel, o último dos sete, ao seu filho, Tywin II, antes de sua partida para Moriá. Tywin II foi então capturado e aprisionado e torturado por Sauron em Dou de Dur. Há uma tradição entre os anéis de que Durin III de Moriá não recebeu o anel de Sauron, mas sim das mãos do próprio Selembrimor. Assim sendo, esse anel em específico não carregava a maldição de Sauron. Por essa razão, entre outras, Balim, filho de Fundim, retornou a Moriá na esperança de encontrar o anel que preservaria e daria forças ao povo dos anões. Como o anel já tinha caído nas mãos de Sauron, suas esperanças foram frustradas. No ano anterior, a partida de Frodo e de Sand do Condado, que a gente viu no filme, portanto, a gente está falando do um anel de Sauron, por meio de um emissário enviado por Sauron, o Sauron prometeu devolver os três anéis remanescentes aos anões se eles recuperassem um anelzinho ali, o mais desimportante, do ladrão que roubou do Sauron, esse anel. E aí eles estão pensando que são os hobbits. Enfim, as palavras do emissário sugeriam que Sauron queria convencer os anões de que o anel que estava em poder de Bilbo era um dos anéis menos poderosos forjados pelos artífices de Eregion e não o anel, que é o mais poderoso que o anel de Sauron. Muitas vezes foi feita essa oferta, mas os anões não deram resposta a nenhuma delas. Desconfiados de Sauron e com medo de colocar Bilbo em perigo, os anões Gloin e Gimeli foram aconselhar-se com Elrond, o que explica sua presença entre os participantes do conselho de Elrond em A Sociedade do Anel, que foi o primeiro filme. Bem, comenta aí abaixo se você foi muita informação, se você tem alguma dúvida aqui. E lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo dos outros dois vídeos. o primeiro falando de todos os anéis, as características gerais e as origens, e também o vídeo falando sobre os três anéis destinados aos elfos e o um anel, que é o anel do todo-poderoso Sauron. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!